Essa nossa convidada é autora do hino de vitória e recompensa Vocês conhecem e ela vai falar as músicas de sucesso que ela fez até agora Vamos aplaudir Rosiane Ribeiro Rosiane Ribeiro Rosiane Ribeiro Não sei como está tua vida agora, se você está lutando nesta hora Será que estás usando as armas certas pra poder lutar? Eu não sei se a tua luta é muito grande, também não sei se ela está tão invencível Mas eu creio no segredo da vitória, dá pra saber qual é O segredo da vitória de Davi Era um são que ele levava em seu corpo O segredo da vitória de Gideon Acreditou, mesmo temendo O segredo da vitória de Daniel A oração que ele fazia não constante O segredo da vitória de Moisés Foi destemido, obediente e corajoso O segredo da vitória de Josué Foi submisso, companheiro e compreensivo O segredo da vitória de Ezequiel Foi sensível à voz do Santo Espírito Você tem uma arma pra lutar O segredo da vitória está em tuas mãos E Deus vai te mostrar Vai, Gideon É uma espada pra lutar Vai, Davi Diretura pra matar Vai, Daniel Dá pra os joelhos pra orar Use a tua arma que eu vou concretizar Vai, Moisés Toque agora nesse mar Vai, Josué Pede o povo pra gritar Vem, Ezequiel Comece a profetizar Use a tua arma que a vitória eu vou mandar Use a tua arma com soldados escolhidos Use a tua alfina com apenas uma pedra Use os teus joelhos com a tua arma Use a tua arma com o mar que ele se abre Já está na voz, grita e as muralhas caem Use a tua arma com o mar que ele se abre Use a tua arma com o mar que ele se abre Seja corajoso, valente e destepido Deus está contigo, a vitória está em tuas mãos Erga tua arma pra lutar Erga tua arma pra lutar Erga tua arma pra lutar Deus está contigo, acredite, você vencerá Erga tua arma pra lutar Erga tua arma pra lutar Erga tua arma pra lutar Deus está contigo, acredite, você vencerá Vai, Gideão Vai, Gideão, erga a espada pra lutar Vai, Davi, gira a funda pra matar Vai, Daniel, abre os joelhos pra orar Use a tua arma que eu vou concretizar Vai, pois é estoque agora nesse mar Cai, Josué, pede o povo pra gritar Vem, Ezequiel, comece a profetizar Use a tua arma que a vitória eu vou mandar Use a tua arma com os soldados escolhidos Use a tua funda com apenas uma pedra Use os teus joelhos com a tua arma Use a tua arma, toca o mar que ele se abre Seja corajoso, grita e as muralhas caem Use a tua arma, profetize os ossos liberão Seja corajoso, valente e destemido Deus está contigo, a vitória está em tuas mãos Erga a tua arma pra lutar Erga a tua arma pra lutar Deus está contigo, acredite, você vencerá Erga a tua arma pra lutar Deus está contigo, acredite, você vencerá Erga a tua arma pra lutar Erga a tua arma pra lutar Deus está contigo, acredite, você vencerá Erga a tua arma pra lutar Erga a tua arma pra lutar Erga a tua arma pra lutar Deus está contigo, acredite, você vencerá Deus está contigo, acredite, acisão Deus está contigo, acredite, você vencerá Glória a Deus Que evangélica, levanta o abraço Aleluia Engraçado, você sabe que o programa Raul Ju É o programa que mais dá oportunidade Para os evangélicos Divulgar as músicas, não é? E eu me sinto bem Quando eu vou na rua, vou no shopping Ou restaurante, sempre encontra evangélicos E diz assim, olha Raul Deus te abençoe, te ilumine Você é a pessoa que tem dado muita chance Muita oportunidade Para a música evangélica E eu me sinto bem Acho importante isso Quando as pessoas te ver E agradecem em nome de Deus E falam, Jesus te ama Jesus te acompanha Que Jesus te abençoe Isso é muito bom pra gente Muito obrigado a todos vocês Osiane Essa música é sua Essa música é Não é o nome dela? Arma 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 Como é que é a música O hino da vitória? Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame esse homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem, fará Oh, Deus vai te atravessar E você vai Olha aí O hino da vitória Glória a Deus História o todo conhece Outra coisa Como é? Canta ou dá mais um trechinho aí Da recompensa Vamos ver Se te perseguem vão ser perseguidos Não adianta lutar contra os ungidos Até no fogo ele entra com a gente Também na cova dos leões Está presente Glória a Deus Glória a Jesus Quais são os cantores que gravaram suas músicas? Sim, a Cassiane Que vive o recompensa da vitória Ela que gravou A Chile Carvalhais A Lauriette A Elane de Jesus Rose Nascimento Meu Deus, eu tô tão nervosa pra falar Uma alegria muito grande De estar aqui Seu Raul Muito feliz Muito feliz com o meu Deus Por essa oportunidade Qual foi a música que mais destacou Que o povo canta Que o povo vibra Quando Quem que gravou E foi você? Foi o hino da vitória O hino da vitória Isso Foi uma benção na minha vida Um divisor de águas Deus me abençoou muito Muito mesmo Eu morava lá em Vila Velha Espírito Santo Espírito Santo Vamos aplaudir Espírito Santo Parecia que tava esquecida lá Mas Deus Ele usou Uma escada E me colocou A subir degrau por degrau E hoje eu estou aqui Ainda Buscando a presença de Deus Pra tá Sempre na direção de Deus E subindo cada degrau Que o Senhor me colocou Você de onde é? Eu moro no Rio de Janeiro hoje Você mora no Rio? Moro no Rio de Janeiro Eu tô vendo você aqui A primeira vez, né? A primeira vez Conheço todas as suas músicas, né? Muitos cantores vêm aqui Cantam as suas músicas Castiane Que você acabou de falar Vários caloros também Já cantaram Vários caloros, né? Cantaram as músicas aqui Você tem ouvido os caloros Cantar as suas músicas? Sim, direto Qual música? A hino da vitória, né? Foi assim o O que eles mais cantaram Aqui eu escutei Pelo menos acho que uns três Cantarem aqui Inclusive o Rick Valle já Cantou O Rick Valle cantou essa música Já, já cantou aqui Aliás, o Rick Valle é um dos maiores Intérpretes da música Popular brasileira Qualquer música que ele cantar Se for americana, inglesa Ele lá Canta muito, né? Canta muito Bem Rosiane Ribeiro Antes de mais nada Agradecendo você De fazer essas Essas obras maravilhosas Para todos nós Amém E eu agradeço a Deus E agradeço a Deus Por estar aqui Porque é uma promessa Que ele me fez Eu estava muito nervosa Lá atrás Mas o Espírito Santo Confortou meu coração Me trouxe até aqui E eu quero te parabenizar Raul Obrigado Por Deus ter te iluminado A fazer esse trabalho E o céu agradece Qual a sua igreja? Qual a sua igreja? Igreja é toda Mas tem uma que você mais É o nome da denominação É a Assembleia de Deus Na ilha do governador A diga E quero mandar um abraço Para a minha igreja Para os meus pastores Valeu Quero chamar O José José Zéfo Flávio Diretor da Rory Music Pode entrar José Por favor Rory Music José Como vai José? Tá bom? Dani vem cá Por favor Vem cá Ajuda aqui Segura aqui Ajuda aqui Disco de platina E disco de ouro É isso? Disco de platina Do CD Rastro de Oção E o disco de ouro Do CD É meu Que tem 5 meses Que lançamos agora Parabéns Glória a Deus Você recebe O disco De platina E o disco De ouro Nas mãos Do José Flávio Flávio O netor da Rory Music Jesus é bom demais Pode falar Seu Raul É um prazer Estar aqui Contigo Nós somos Teu fã Obrigado Sempre no Rio de Janeiro A gente está Acompanhando teu programa E louvamos a Deus Pela tua vida E pela abertura Que o Senhor Raul Que resgata vidas Que alimenta o coração Amém E a alma Aleluia É um prazer Quero agradecer a você A Rory Music E estamos aqui Sempre de portas abertas Para receber os seus Contratados E entregar os discos Merecido A esses grandes talentos Que se destacam Na música gospel Hoje a música gospel Todo mundo Hoje Aderiu As televisões Os rádios Aderiram a música gospel Que foi muito Foi muito difícil No começo Eu e meu filho Colocarmos a música gospel No programa Porque Muita gente Fala Está pagando Mico Não Hoje Até a grande Rede Globo De televisão Uma das maiores Do mundo Aderiu a música gospel Isso daí É muito importante Para nós Para o Brasil Porque a música gospel Só fala coisas maravilhosas E só traz Oportunidade De você conhecer Mais Jesus E colocar Jesus no coração Suas letras Nos trazem Muita alegria Muita paz Muito amor E vamos crer em Deus Só crendo em Deus É que nós vamos viver Uma vida Maravilhosa Com certeza Eu agradeço a Deus Mais uma vez Pela tua vida E dizer que O povo brasileiro O povo evangélico Que é uma massa Muito grande Estão ligadinho No teu programa Te assistindo Todos são teus fãs Com certeza disso E obrigado Pela oportunidade Estamos aqui Comemorando Essa vitória Sabe que hoje O mercado Hoje em si É complicado É difícil Tudo se tornou Um pouco mais difícil Agora Disco de platina Disco de ouro É uma honra É uma É Deus na vida Na nossa vida E através da tua vida É um sonho do Brasil Amém Quero agradecer Essa oportunidade De entregar o disco De ouro De platina De mostrar Esse CD Que faz parte Desse disco De ouro Tá vendo Esse CD Disco de ouro Quantos mil vendidos 45 mil vendidos 45 mil E platina E é difícil hoje Com essa pirataria Parabéns Ao povo que adquiriu Meu CD Obrigada Deus abençoe A vida de todos Que adquiriram Meu CD José Flávio Da Rony Música Muito obrigado Rosiane Ribeiro Obrigado Obrigado Vai com Deus Obrigado Mais uma vez A música gospel Nas paradas de sucesso Isso é muito bom